Olá pessoal, hoje eu trouxe uma dica rápida para vocês, bem prática, mas bem funcional. É uma ferramenta gratuita de análise e configuração de rede Profinet. Ele tem até um suporte especial, aquelas I.O. da ET200, sabe? Aquelas I.O. distribuídas, onde dá para você fazer teste de acionamento ou até leitura dessas I.O. da ET200. Então, vamos dar uma olhada nisso daí. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Terra, eu sou da CLP Fácil, onde temos cursos online de programação de CLP e programação de HM. Dá uma olhada lá depois. Bom, mas vamos para o que interessa. Então, o que eu estava falando lá sobre esse software gratuito, é um software da própria Siemens, tá? Ele se chama Proneta, tá? É uma ferramenta gratuita de análise e configuração da rede Profinet, tá? Eu vou abrir ele aqui, você já vai dar uma olhada. Estou abrindo o software aqui, olha só, dá uma olhada. Essa é a cara inicial dele, tá? Ele tem essas opções para você escolher. Aqui é a parte de I.O. test, que você pode fazer testes com a ET200, né? Com aqueles I.O.s, onde dá até para você fazer acionamento e mais algumas... Fica interessante você usar no comissionamento isso daqui, né? Mas como eu não tenho nenhuma conectada, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, tá? E aqui ela tem a parte de settings, onde você pode fazer algumas configurações, tá? Do software. Qual será a conexão que você poderá fazer a leitura de rede através da rede Wi-Fi ou então de uma placa de rede do seu computador ou do seu notebook. Ele traz aqui uma parte de vários... É o GSDML, né? Que é aquele arquivinho lá para os equipamentos que estão em Profinet. E voltando aqui em Home, que eu acho que é a parte mais legal aqui que vai dar para mim demonstrar para vocês. Essa parte aqui de análise de rede, né? Network Analyzed. Eu vou clicar aqui para ele fazer uma varredura da minha rede. Aí ele vai me trazer tudo que eu tenho conectado aqui na minha rede Profinet, aqui agora, nesse teste, nesse exemplo. Aí ele já está começando a aparecer algumas coisas aqui, ó. Aqui ele traz a tabela. E pronto, já trouxe os ícones de cada um dos equipamentos que eu tenho na minha rede, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho quatro CLPs, tá? E o interessante é o seguinte, pessoal. Ó, eu tenho três CLPs que são da Siemens. Eu tenho um S7200 aqui. Eu tenho mais um S7200 aqui. Tenho uma ET200S, aquela CPU, né? Da ET200S. E olha só que interessante. Eu tenho uma CPU aqui, um CLP da Fenix Contact, tá? O modelo ILC-151-ETH. Então, você vê só, como estão todos na Profinet, ele consegue pegar equipamentos até que não sejam da Siemens, tá? Olha só que legal. Então, ele é um software bem simples, que traz alguns recursos interessantes, porque, olha só. Você clicando num dos objetos aqui, clicando com o botão direito, ele tem essa funçãozinha aqui que é bem legal, que é o Start Flash em LED, tá? Ele vai piscar aqueles LEDzinhos que tem lá na CPU, o LED de erro e de manutenção. Que aí dá pra você identificar qual que é a CPU lá na sua rede, tá? Então, é como se você desse um flashing aqui pra ele piscar o LED lá dentro e lá você consegue enxergar qual que é a CPU relacionada a esse endereço, né? Então, ele tem outras opções aqui, ó. Você pode abrir a página do web browser dessa CPU, tá? Você pode setar alguns parâmetros de rede. Olha só que legal. Deixa eu clicar aqui pra te mostrar, ó. Tem como você colocar o nome da CPU, o device name, né? Dá pra você setar o IP e a máscara de rede dessa CPU, tá? É bem interessante esse programa, tá? É um programinha simples, mas ele traz umas funções bem legais mesmo, tá? Aí tem mais uma coisa interessante. Ele tem uma função aqui, ó, de exportar topologia, né? Ele vai selecionar aqui. Tem como você exportar tudo isso daqui em todas essas configurações. Por exemplo, eu vou colocar aqui pra exportar pra PDF. Vou colocar o nome da... Você pode colocar o nome da sua companhia aqui, da rede que você tá fazendo o levantamento, ou uma análise, né? Algumas outras coisas. Vou colocar o meu nome aqui. E dá uma olhada pra você ver como que fica. Olha só, ele gera esse PDF aqui. É tipo um relatório, né? Da rede, mostrando as CPUs que foram encontradas, o seu nome e os IPs dessas CPUs. E aquela arquitetura, aquela topologia lá que ele conseguiu fazer a varredura nela. Bom, o nome do software é Proneta, tá? É um software gratuito da Siemens. E eu vou deixar aqui depois, embaixo do vídeo, em algum lugar aí, um link pra você acessar a página deles e baixar esse software, tá? Ele é gratuito. É um software pequenininho, ó. Você pode dar uma olhada aqui. Ele tem 19 MB. Tem um manual dele também aqui, apesar que o manual tá em inglês. Mas é bem simples de você baixar. Beleza, pessoal? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado disso daí. Valeu e até mais!